Sucesso pra galera, bora Neto! Simbora, volume 2! Quebra a cabeça é nossa paixão Eu não encontro uma solução Chega do nada, depois vai embora Porque maltrada o meu coração Amor, volume 2! Um abração pro seu João Vem comigo assim, quem sabe cantar? Meus olhos estão cansados E chorar por esse amor Que só nessa estrada me deixou Carente nesse frio Sem ninguém pra me aquecer Procuro, mas não encontro você Cansado, sozinho Sem uma direção Sofrendo, perdido Andando na contramão Aonde que eu morrer Me diz o que fazer Amor Quebra a cabeça é nossa paixão Eu não encontro uma solução Chega do nada, depois vai embora O que maltrada o meu coração O que maltrada o meu coração O que maltrada o meu coração Não está? Eu soube que sofrer contigo Tá assim a falar Não sei quem vai lembrar Cansado, sozinho Sem uma direção Sofrendo, sofrer contigo Sofrer contigo Se embora Se embora Quebra a cabeça é nossa paixão Eu não encontro Eu não encontro uma solução Chega do nada, depois vai embora O que maltrada o meu coração O que as peças não vão se encontrar Se o caminho posso não estar E vai sofrer Que sofrer contigo Tá assim a falar Você que vai lembrar